Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Tua Filca TV. Hoje trago um vídeo extraordinário. Vinácio Mondelán faz promessas incríveis. Ele diz que vai fazer com que Moçambique seja uma das nações mais poderosas do mundo e recuperar os bens que são roubados para o exterior e usar os mesmos para o benefício do povo moçambicano. Veja este vídeo. Ok, boa tarde. Por que estou a fazer este vídeo? Estou a fazer este vídeo com uma razão muito simples. Estou a fazer este vídeo que é para comunicar a vocês, meus amigos, comunicar a vocês, membros do Partido do Programa, comunicar a toda a juventude e todos os outros que se associaram ao grande movimento da Revolução Azul. Para dizer uma coisa bastante simples. É que nós estamos nos a propor a esta candidatura da União não exatamente por causa da União. É que nós nos apercebemos que os valores da democracia, os valores do desenvolvimento, os valores dos direitos humanos e a verdadeira batalha para salvar-nos a mim, para resgatar o nosso país, está exatamente no momento mais importante. Estamos num momento muito sensível no país. E por essa razão, eu queria-me oferecer como aquele que está disponível a carregar essa cruz. Então, esta candidatura, na verdade, é uma candidatura que eu faço em nome de todos os moçambicanos, de todos os desfavorecidos deste país, de todos aqueles que têm esperança de ter um Moçambique amanhã mais próspero. Um Moçambique amanhã que respeite os direitos humanos. Um Moçambique amanhã em que as nossas riquezas trabalhem em favor do próprio país. Nós temos vários carregamentos de gás, de navios de gás, que estão a ir para a Europa, que estão a ir, digamos assim, alimentando outros países desenvolvidos, mas em Cabo Delgado, a miséria continua lá. Então, é exatamente isto. Qual é o país que nós queremos? Nós queremos um país mais desenvolvido, queremos um país que responda a necessidades dos moçambicanos, um país justo, que o estudante que forma-se na universidade, ele possa sair, ter a possibilidade de, nesses grandes projetos dos nossos próprios recursos, ele ter uma colocação, apresentar um projeto, ser financiado. Quer dizer, para cometer Moçambique, para alguns moçambicanos, as nossas riquezas, para desenvolver esta nação. Eu tenho certeza que com uma governação focada, honesta, íntegra, nós podemos ser, nos próximos 10 anos, 15 anos, uma das maiores nações do mundo. Moçambique tem todas as qualidades, todas as possibilidades, de ser uma grande nação nos próximos 10 anos. Então, esta candidatura, é uma candidatura para Renan, sim, mas, sobretudo, é uma candidatura para resgatar toda a esperança dos moçambicanos, que já estavam mortas. É uma candidatura para fazer dissipar todas as trevas que estavam sobre o país, para que a luz venha a brilhar na cara de toda a criança moçambicana e de todos nós. Esta é a candidatura do povo. Esta é a candidatura para dar voz àqueles que não têm voz. Portanto, é tudo o que eu tinha a dizer. Aí está. O próprio Venacio Mondelani, então, fazendo essas promessas extraordinárias, que, na verdade, é meio que arriscado. Mas, antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e, claro, ative o sininho de notificação para que não perca as novidades. Ah, e tem mais. Você pode fazer parte da nossa comunidade e seja o primeiro a visualizar antes da estreia. E, claro, podes compartilhar, nos ajudando, para que muita gente possa ver. Compartilhe com amigos e familiares. E, claro, deixe o seu like. O que você achou do vídeo? Gostou? Pois é, então. E tem mais. O próprio Venacio Mondelani faz estas promessas e não só. Como também garante que, fazendo isso, vai trazer com que os próprios moçambicanos se beneficiem mais. Não só dos recursos financeiros, mas também vejam, desfrutem de um Moçambique melhor, um Moçambique próspero, um Moçambique que deve ser realmente Moçambique. Porque, na verdade, Moçambique está indo mais para presbício. Ou seja, está a cair. Está a cair aos pedaços. E que o responsável dessa queda é mesmo o dirigente atual, Felipe Jacinto Nunes, presidente da República de Moçambique. Por isso que ele ainda quer que Moçambique seja um Moçambique mais poderoso. Que seja uma das nações mais poderosas do mundo. E ele faz estas promessas para todos os moçambicanos. Era este vídeo que eu tinha para ser para hoje. Mas amanhã há mais novidades. Espero por ser. Até lá. Fique bem.